Alô, meus irmãos, mais uma vez com vocês, Gênesis, avós, é mais um vídeo para você. No meu canal, eu vou direto ao ponto, sem rodentos, ok? Então, o assunto de hoje é o seguinte, o grande número de pessoas do Ministério das Igrejas que faleceram, que morreram com referência à Covid-19. Então, pastores de muitas igrejas aí, eles morreram. E os pastores responsáveis, tipo na congregação, eles chamam de ancião. Anciães, os anciães mais antigos e anciães menos antigos, novos, mesmo assim, muitos faleceram. E pastores também dessa média de Deus, de Universal, de outras igrejas, houve uma baixa, com respeito à Covid-19, houve uma baixa grande nos ministérios das igrejas. Então, digamos assim, com essa baixa, haveria uma devasagem, digamos assim, no atendimento. Deveria ter, deveria. Morreram, eu fiz uma contagem aí por cima, meses de junho, maio, abril, março. Morreram mais de 200 da congregação cristã, de irmãos de ministério lá de anciães. Morreram mais de 200. E eles colocaram, que eles ordenaram, novos aí, a maioria foi de jovens e menores. Foi cooperador de jovens e cooperador. Não ordenaram ancião. Se você ver lá, eu me baseei pelo grupo do Facebook lá, pelo canal do Facebook da CCB News. Que é o mais assim, é o CCB News e o WhatsApp CCB. Então, mais ou menos, 215, 220 faleceram nesses três meses. Então, se nós retornarmos, mais ou menos, a um ano, 200 cada três meses, nós vamos chegar tranquilamente perto de mil. Mil anciães que faleceram. Agora, pasmem vocês, não fez a mínima diferença. Que diferença que fez? Esses mil anciães aí e diácono. Por quê? Por que não fez diferença? Porque eles não atenderam a obra, eles não estão atendendo a obra. Então, não faz diferença. Se o seu ancião foi embora, não foi. Lógico, a gente sente. Quero me solidarizar com a família, né? Claro, se a família perde um ancião, um ente querido, e a irmandade também perde, claro que a gente sente. Mas eu estou dizendo assim, uma coisa que é surpreendente, que não fez falta. Por quê? Porque só tem meia dúzia de quatro e cinco atendendo o culto, irmão. Quem que atende o culto lá no Brasil? A meia dúzia dos anciães mais antigos. Os mais antigos, que tomaram a posse da igreja, né? E que agora que manda e desmanda aí, eles mandam e acabou. O ancião não manda nada. Quem manda são meia dúzia de quatro e cinco lá. Eu não entendo como os anciãos mais novos aceitam isso. Eles aceitam isso. Então, que diferença que fez aí na congregação? Nem uma. Foram embora mais de mil anciães e continuam tudo a mesma coisa. E o que acontece? Eles estão desesperados. Os anciães estão desesperados porque a irmandade não está mais na igreja. A irmandade entendeu que não precisa de igreja, irmão. Sabe? A irmandade da congregação que era idólatra, que não adora a Jesus. A irmandade da congregação adora o ídolo CCB, o ídolo de ouro, o bezerro de ouro cinza. É que eles adoram. Então, é abismante. É de abismar de ver que eles não estão indo na igreja. Sabe? Os anciãos estão reclamando aí. Ei, irmã, nós estamos indo na igreja, não estamos atendendo. A igreja está vazia. E vai ficar mais vazia. Congregação, sua casa ficará desolada. Tá? Vocês vão ver. Vocês vão ver no que dá. Se basear em cima de um templo. Se basear em cima de palácio aí, de pedra. Que vai ficar jogado aí, que não vai servir para nada. Vai virar um monturo. E a alma de vocês, sabe, está precisando, sabe, de adorar a Deus. Entendeu, irmão? E nós precisamos entender que ser crente, que ser crente não é isso aí que nós estamos vendo, não. Sabe? Sabe? Ser crente é ter caráter. Ser crente é não prejudicar os outros. Ser crente é fazer o bem. Ser crente é não ter a língua maior que o corpo. Tá? Não adianta cabelão, vestidão, ternão, biba debaixo do braço e falar que você é o gostosão. Que você é o melhor, crente melhor que os outros. Nós estamos escolhidos e que nós vamos entrar no céu. E quem não passar aqui na nossa igreja não vai entrar no céu. É, é mesmo. Quero ver aonde vocês vão sem o templo. A hora que acabar aí, que derrubarem esse templo aí, quero ver. Em quem que vocês vão se estibar para se salvar? É em ancião? Ancião vai salvar vocês? Ancião, irmão, vai ser o primeiro que vai para o fogo de inferno. Se ele não prestar atenção e não aprender que ser crente é outra coisa. É fazer o bem, é amar o próximo. Ser crente é não jogar a gente para fora da igreja. Crente não é desprezar mãe, pai, filho, parente por causa da igreja. Tá? Gente que abandonou aí pai, mãe, parente. Eu preferia que meu pai tivesse morrido do que ter saído da congregação. Eu preferia que meu tio, meu parente tivesse morrido. Que que é esse, irmão? Você está estribado numa igreja? Se a graça de Deus estivesse em cima de uma igreja, se Deus confiasse numa igreja, tipo congregação para salvar a gente, ele estava bem arrumado, hein? Deus estava bem arrumado, hein? Um povinho orgulhoso desse aí, sabe? Um povinho que só pensa no seu nariz, tá? Despreza as pessoas, joga a pessoa fora da igreja. Eu fiz um vídeo aí, ó. Fiz um vídeo aí de uma petição aí para ver quem que quer pressionar os anciãos para eles fazerem os irmãos voltarem. Sabe que tem gente que falou, ah, cada um escolhe o seu o que quer. Tá certo mesmo de jogar fora da igreja. Tá certo? Tá certo de jogar fora da igreja, né? Que belo crente você é, hein, meu irmão? Hein, meu irmão? Onde você aprendeu a ser crente, hein? Que Bíblia você segue? Acho que é a Bíblia da congregação, né? Que torceram tudo e aprenderam tudo errado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que falta que fez os anciãs que foram embora, que deram a vida pela congregação, ancião que ficaram 20, 30, 40 anos aí, tá? Deles, não se lembra nem do nome mais. Aliás, alguns poucos aí que a congregação colocou lá no site lá. E alguns aí, dois, três ou quatro, cinco que foi feito funeral. A maioria morreu, foi enterrado lá e acabou. Entendeu? Esquece, deles não ficaram nem a lembrança. Ok? Então, resumo desse vídeo. Fez falta os anciãs que foram embora? Não. Tanto é que a congregação nem pôs outro no lugar. Tá? Porque tem só dois, três, quatro, cinco lá do Brás fazendo culto online. Tá? E esses que estão atendendo os cultos presidenciais agora, sabe, não é tão pouco, é tão pouco culto presidencial, né? E tão pouco hermandade que não tá fazendo muita diferença, não. Gênesis, avós, e mais um vídeo pra você. Aqui no meu canal, eu não te enrolo, eu vou direto ao ponto. Ok? Direto ao ponto sem rodeios. Fiquem na paz, voltem breve. Até a próxima. Um bom domingo pra você. Tchau. Tchau. Tchau.